Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e hoje eu vou fazer uma análise do filme Coco ou Viva, a vida é uma festa na tradução para o português. É interessante como a Pixar em cada filme revisita seus temas de maneira levemente diferente. Seria possível analisar psicologicamente a paixão de Miguel pela música sob a ótica da teoria do estado de fluxo, assim como o fiz em relação ao filme Soul. Mas hoje eu vou falar sobre um conceito que geralmente é analisado sob a ótica de algumas ciências sociais, em especial a antropologia e a sociologia. E este conceito é o das tradições. É claro que vou tentar trazer uma visão mais psicológica e menos antropológica. A ideia deste vídeo veio da sugestão de um comentário, portanto se você quiser que eu analise seu filme, série ou personagem favorito, deixa aí nos comentários. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. E lembre-se que contém spoilers. Contextualizando o Coco brevemente, o filme se passa em uma pequena aldeia no México e começa nos mostrando a triste história do trisavô do protagonista Miguel, que abandona sua esposa e filha para perseguir o seu sonho de ser cantor. Desde este acontecimento, a música foi banida da família, que começou a fabricar sapatos para sobreviver, e fez disso uma tradição, passando-a para diversas gerações. Porém, Miguel é inegavelmente apaixonado pelo universo das canções e resolve correr atrás de seu sonho. Contra a vontade de sua família, ele decide participar do concurso de talentos do Dia de los Muertos, uma data muito importante para a cultura mexicana, que acredita que os mortos voltam para visitar seus entes queridos na terra, mas precisam de um passe, que é a lembrança que um alguém vivo possui deles. Porém, Miguel tem seu violão quebrado por sua abuelita. Ele, então, resolve furtar o violão de seu ídolo, Ernesto de la Cruz, num mausoléu dedicado ao artista. Assim que toca as cordas do violão, Miguel é transportado para a terra dos mortos, onde conhece vários dos seus antepassados que, assim como seus familiares vivos, possuem trauma de música. Miguel acredita ser descendente de Ernesto de la Cruz e, em uma jornada para se reconectar com o passado musical da família, descobre que, na verdade, seu trisavô não os abandonou. Ele fora, na verdade, assassinado por de la Cruz. Miguel também descobre que era o seu trisavô, Hector, o autor das músicas atribuídas a de la Cruz. No final do filme, o protagonista desmascar o vilão, volta ao mundo dos vivos com a benção de sua família e ajuda Hector a não sofrer a grande morte causada pelo esquecimento, cantando a música Lembre de Mim, composta pelo trisavô para sua bisavó, Coco. A palavra tradição vem do latim traditio, que significa transmitir. A tradição é um aspecto cultural, uma crença ou mesmo um objeto passado de geração para geração. Nossas tradições estão em detalhes que sequer percebemos, desde cartões de aniversário até churrascos em finais de campeonatos de futebol. A tradição também pode estar contida em um contexto mais amplo, como o feriado do Natal no mundo ocidental cristão, ou até mesmo em um contexto familiar, como em uma receita culinária que passa de geração para geração. Logo no começo de Coco, podemos visualizar esses dois tipos de tradições, a de fazer sapatos da família Rivera e o dia de los muertos mexicano, baseado na tradição católica do dia de todos os santos. Além, é claro, da tradição, digamos, oculta, da música que fora passada indiretamente a Miguel. Segundo o doutor Saul Levine, um psiquiatra canadense e professor emérito da Universidade da Califórnia, Há quatro elementos fundamentais dentro da tradição. O primeiro elemento é o senso de ser, ou seja, dentro de uma tradição entendemos melhor quem somos, de onde viemos e até quem deveríamos ser no futuro. Este elemento está relacionado ao nosso eu pessoal. O lugar onde nascemos exerce grande influência sobre quem somos. Nossa personalidade não é baseada apenas na biologia. A maneira como falamos e até nos comportamos está também atrelada ao meio em que vivemos. No filme, Miguel nasceu em uma família de sapateiros e não conseguia se imaginar fabricando sapatos para o resto da vida. Tinha um sonho diferente, queria ser músico. Segundo Levine, indivíduos integrados no senso de ser possuem uma imagem realista sobre si mesmos. São capazes de se olharem tanto no espelho real quanto no metafórico e reconhecerem seus pontos fortes e fracos. Não precisam de máscara social, pois aceitam-se como são. O espelho metafórico em que Miguel baseava seu senso de ser era o altar escondido no sótão da casa, totalmente dedicado a Ernesto de la Cruz. Mesmo que estivesse predestinado a fabricar sapatos, o reflexo metafórico de Miguel era o próprio de la Cruz. Isso nos leva ao segundo elemento proposto por Levine, o senso de pertencer. Segundo o psiquiatra, indivíduos com senso de pertencimento possuem relações mais significativas com outras pessoas que compartilham sensos de ser parecidos. Tais laços são baseados em valores, atividades, costumes e rituais. Há conforto e camaradagem nesse tipo de relacionamento. Esses indivíduos não precisam necessariamente ser integrantes da mesma família. Podem ser amigos, membros de grupos religiosos, colegas de trabalho ou mesmo um grupo de pessoas que possuem interesses em comum. Estabelecer vínculos através de pessoas que compartilham os mesmos interesses é uma forma de expandir o senso de pertencer. Em muitos momentos do filme, por exemplo, Miguel interage e é auxiliado por músicos que com ele compartilham uma mesma paixão. É importante notar que Miguel se sente integrado com sua família, porém não de maneira absoluta. Por seu senso de ser desdoado o restante, ele se sente diferente, como se fosse a ovelha negra da família. O terceiro elemento proposto por Levine é o senso de crença, que agrupa os valores relacionados não necessariamente à religião, mas sim a um conjunto de valores éticos e princípios que guiam a vida de cada um. Apesar deste senso de crença não estar diretamente relacionado à crença em Deus ou a alguma inteligência superior, os princípios éticos relacionados a certas religiões costumam ser passados de geração para geração. Os mexicanos possuem um senso de crença que está relacionado a valores cristãos, mas diferentemente dos brasileiros, por exemplo, eles dão muita importância à memória dos mortos. Em vez de seguirem em frente e esquecerem dos mortos, como acontece na maioria das culturas, eles valorizam seus antepassados. Baseado na tradição católica do Dia de Todos os Santos, o Dia de los Muertos é o feriado mais importante do México. Os mexicanos se lembram dos mortos com alegria, montam altares com as fotos de membros da família que se foram e acreditam que eles participam desta grande comemoração. Essa tradição faz com que não apenas os mortos, como também o passado, a história e a família, jamais sejam esquecidos. Coco trabalha com dois tipos de morte, a morte física, que é a morte como conhecemos, e a morte simbólica, que é quando a pessoa é esquecida na Terra e desaparece no mundo dos mortos. Um vídeo do canal americano Wisecrack explica a filosofia por trás desses dois tipos de morte. Vou deixar o link desse vídeo na descrição para quem se interessar. Os valores éticos de Miguel, que foram passados de geração para geração, estão relacionados à valorização da família e das tradições. É interessante notar como todos os Rivera, tanto os vivos quanto os mortos, possuem o mesmo senso de crença sobre estes valores familiares. E é justamente destes valores que se origina o quarto elemento proposto por Levine, o senso de benevolência. Este elemento da tradição se refere ao nosso comportamento de ajudar e mudar a vida das outras pessoas com quem compartilhamos os três elementos anteriores. Esta é uma maneira de deixarmos nossa marca nos outros. No filme, o exemplo mais claro do senso de benevolência ocorre quando Miguel toca a música Lembre de mim para sua bisavó, fazendo-o lembrar-se de seu pai. É neste momento, inclusive, que toda a sua família, incluindo sua avó, aceita Miguel como músico. Um contraponto interessante é que todos estes elementos da tradição são contrários à vida que Ernesto de la Cruz viveu, tanto em vida terrena, quanto em vida pós-mortem. O senso de ser do vilão era baseado em uma farsa, pois ele havia roubado as músicas de Héctor. O senso de pertencer era baseado em sua vaidade, pois apesar de ter muitos fãs, muitas pessoas vivas que dele se lembravam em razão de ser famoso, aparentemente ele não possuía uma família. O senso de crença de de la Cruz era baseado em uma distorção dos valores éticos tradicionalmente pregados na cultura mexicana. E o senso de benevolência do vilão era baseado apenas em interesse, sendo capaz até de assassinar o amigo por conta de seu egoísmo e narcisismo. Por outro lado, Héctor Rivera era o oposto do vilão. Ao meu ver, o momento mais importante do filme é quando Miguel descobre que Héctor era seu trisavô e diz você deveria ser aquele que o mundo se lembra. Mas Héctor responde, eu não escrevi a música para o mundo, e sim para Coco. Enquanto de la Cruz era obcecado pela fama e por seu enorme ego, a única coisa que importava a Héctor era a sua família. No fim, Coco nos mostra que uma vida de sucesso, material e fama, mas sem amor, valores, aceitação e família, seja ela qual for, não tem sentido nenhum. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais análises psicológicas como esta. Além disso, deixe seu like e deixe nos comentários qual filme, série ou personagem eu deveria fazer uma análise psicológica. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!